O que faz um profissional formado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas? Um profissional formado em Tecnologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas está preparado para atuar no desenvolvimento, análise e implementação de sistemas computacionais. Com o curso ADS do Centro Universitário de Itajubá, FEP, esse profissional adquire conhecimentos em programação, banco de dados, redes de computadores, programação back-end e front-end e desenvolvimento mobile, entre outras áreas relacionadas à área de tecnologia e informação. O mercado de trabalho para um profissional de ADS é amplo e promissor, com diversas oportunidades em empresas de diversos segmentos, já que praticamente todas as organizações necessitam de sistemas informatizados para otimizar seus processos e melhorar a eficiência operacional. Com as habilidades adquiridas durante o curso de ADS do Centro Universitário de Itajubá, FEP, o profissional está apto a desenvolver soluções técnicas inovadoras e enfrentar o desafio do mercado de trabalho de forma competente e atualizada. Legenda Adriana Zanotto